Música Depois de visita a Papa, fatem-tacitolo, senacfilagba fatem-turismo-museum-aberta. O turma acompanha a reportagem NBGMN e prepara-la. A foi em Vaticano anuncia com a nova visita a Mupapa a Maitimor-Leste durante Lorontolu, a Rússia Louron-Sia, Toloron-Sanulor e Semida Fulã em Setembro, Tinangné. Timor-Ruã-NB é a maioria Sarane Católica, o entusiasmo, macaz e em presença a Mupapa Francisco Maitimor-Leste. O governo de Timor-Leste é muito com a Igreja no Sarane-Sira, a Rússia Loura-Preparação, a visita ao líder máximo Igreja Católica Nian, onde estabelece a Comissão Alto Nível Institucional. Além de, o governo do Conselho-Ministro aprovou o São Romontante Milhão Sanulores em Rua, onde usa a preparação e visita à sua santidade Nian. O seu orçamento é a Comissão Alto Preparação Balogística, a acomodação no Fátim-Sira-Nébea Mupapa, sem visita, inclui Fátima Tuhalo, celebração missa e ratacitolo. A visita ao Papa Francisco Nian é um momento marcante no histórico da Lidatã-Bapovu Timor-Leste. Tamba, o Papa Rua, que visita ao Timor, não é antes que não se tornou a Rihun Idatã-Tússia, o ano passado, o Reis-Sira-Nébea Mupapa, João Paulo II, que visita ao Rai Timor, no celebra missa e atacitolo. Atacitolo é um fato histórico no Timor-Leste, e o Lidatã-Basarani Católica e Timor-Leste. Construção praça no altar da celebração missa e atacitolo e a visita ao Papa Nian representa a cultura Timor-Leste na cultura católica. Além de Nemos, a combinação da visita ao Papa na Ruanian. A parte onde celebra a missa, onde tem a hóstia, o vinho, e onde acontece a consagração do pão do vinho, isto é muito bonito, madeiro de sândalo, não, desculpem, madeiro rosa, pau rosa, que é um madeiro resistente para ficar fora, pau rosa, e está sendo na forma do berro. Vocês entendem, não é? O berro é o barco dos pescadores timorenses para ser uma coisa da cultura timorensa, não é? O barco tem, é símbolo da igreja também, e é símbolo da harmonia entre a humanidade e a natureza, não é? Os pescadores que vão lá respeitando o ambiente, mas pescando também o peixe que dá o alimento. O peixe também, na simbologia antiga, é um símbolo de Cristo. Então, é muito bonita esta escolha do altar em forma do berro. Depois, na frente do altar, estão colocados caibauc, como símbolo também da cultura timorensa, e depois estão as ondas do mar, a página aberta da Sagrada Escritura, do Evangelho, tudo esculpido em madeiro, e depois estão a escrita Sal da Terra e Luz do Mundo, que são as palavras do Papa São João Paulo II, quando celebrou a missa em Tacitolo, 12 de outubro de 1989, uma data que marcou a história timorense. Dadao, né? Construção fatem missa, né? Atenziona por cento o aluno, tu ir plano, banheira termina, construção fatem missa refere, serralo tu ir ritual tradição, tu ir cultura timor, no cultura igreja católica, antes amupapa, mais timor-leste. O governo está organizando um evento cultural, segundo a cultura timorense, que pode fazer para, dizemos assim, uma purificação do lugar. Vocês são espertos, cultura, então vai fazer alguns ritos culturais para ser um lugar limpo, em todos os sentidos, espiritual. depois terá uma bênção do lugar, uma bênção católica do lugar. Para tudo ser pronto, para a parte do altar, a parte da praça. O governo da igreja, ia na plana a tu protese fatem tacitolo, no dar fatem, museu maverta. De fazer um, chamamos museu, mas um museu, o museu, às vezes a gente pensa, um lugar fechado, com poeira, assim, um museu, um lugar de museu, às vezes. Não, museu significa um lugar vivo, uma exposição permanente, um memorial, para as pessoas, dizemos, lembrar sempre, a bênção da visita do Papa. Então, será lá, colocado as coisas, os objetos, mais importantes, também simpáticos, assim, simbólicos, da visita do Papa. Por exemplo, um carro, Papa Móvel, que o Papa vai utilizar, que é um carro feito, para esta ocasião, descoberto, onde o Papa vai, dar a bênção aos fiéis, será, sempre, ficando lá, exposto para os fiéis, poder visitar. Depois, a cadeira, onde o Papa sentará, será, também, colocada lá, para os fiéis, poder ver de perto, esta cadeira. Os paramentos litúrgicos, a roupa litúrgica, que o Papa vai usar, a estola, casula, batina, que o Papa usou, vai ser, também, colocado lá, para os fiéis, no tempo, também, um dia, os filhos, e os netos, poderão ver. O governo, na Igreja Católica, e no Timor-Leste, investe, onde há construção, praça, e a Tacitolo, para a visita, ao Papa. O governo está construindo, não é apenas, só, a ocasião da missa, mas, para os timorenses, aproveitar, também, os turistas, que vêm de fora, aproveitar, será um parque, da paz, e será utilizado, para os grandes eventos, da vida social, e religiosa, de Timor. Então, é um investimento, para o futuro, não é um gasto, só para um dia, mas, é um investimento, para os timorenses, aproveitar, também, no futuro. Desenho, o fato, em celebração, missa, e a Tacitolo, combina, o se visita, Papa João Paulo II, e a Tinan, Rio, e da Tuxia, o Alonulo, o Recensia, celebração, lorong, restauração, independência, Timor-Leste, e a Tinan, Rio, Rua, no visita, Papa Francisco, e a Tinan, né? Tamba celebração, no visita, e a Iracné, sai momento, marcante, no importante, para o povo Timor-Leste, neberializa, e a Fatin refere. a Fatin refere. construção do monumento de Nebar, praça da restauração independência, 20 de maio de 2002. Depois de ir ao arrojando para ir ao palco, para ir ao meu Papa Francisco Atalumisa. Então, o fato é que depois da construção, Itaré, o Fátima foi de fazer. Fátima foi de triangular, e vai ter história. João Paulo II, a tempo, vai ter uma situação difícil. Depois de ir ao 20 de maio de 2002, Itaré, o restaurante da penínsia foi de fazer. E o Papa Francisco Atalumisa foi de fazer. O tema foi de fazer. Isso foi de uma cultura. Presidente, Comissão Alto Nível Institucional, Governo e a Papel Atu Desenvolve, Fatim Tacitolo, sai Fatim Turismo. Não, no dar Timor One, e a obrigação contribui, bem que o governo desenvolve, Fatim refere. Depois da visita, o governo cria condições. Apesar de fazer. Asamu Batim, tem outro altar. O altar nem, talvez não tem para ouvir, mas, não há perguntas. O barco, mas, não há arbeiten? Vamos ver. A partir do meu Papa, como eu, faz o trabalho para o meu Papa. Não tem os bairro de dar, porque já está tudo. Têm os bairro de 80 anos, mas, não tem a ver. Têm os bairros de desenho, sardais do barco para o meu Papa visitar. João Paulo II nos visitei, Papa Francisco nos visitei, Restauração Independência nos visitei, mas na aldeia, o Fátima sai triangular. Agora, o Estado, o governo do Timor-Leste tem que preservar o Fátima, sai o Fátima, o turismo religioso. Mas o Itaú tem que contribuir. Mas se você financia o processo no governo também, se for o rendimento, é uma visita, mas tem que preparar condições. O Enxame é Beli Maijarei, Fátima. Altar Iatacitolo, Hálo Rússia Iná, Rônia Forma Beró, Hanessan Simbolo, Ida, Aturelembra, Nofo Onra, Bab Missionário Sira, Nebetama da Hulukmai Timor-Leste, Hálo Evangelização. Tambarone, Makuhin Loron, População Timor-Leste, Maioria Sarane Católica. Construção Praça, Rôdea Metro, Lima Nulo, no Medida Altar, Rômetro, Sanulores em Rito, vezes Tolunulores em Lima. E a parte que o Tugnian e a sacristia-hat prepara para o Papa, Cardial Sira, Bispo Sira, no Nailulic Sira Roto. A sacristia-hat se usa ou de troca a Molox Celebração Misa Solene e Atacitolo, enquanto Construção Praça e Atacitolo replica esse Praça São Pedro Vaticano. Construção da Praça, Comissão Aloka Orçamento Rion Atacitolo, no Reserva Mosquase Dolar Atacitolo, Rússia Orçamento Milhão Sanulores em Rua, ne be governu Aloka va visitar a Mopapa. Equipa Cobertura, Xiemen. Amém. Amém.